Depois de tantos vídeos feitos, eu não sei como fazer a introdução. Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um pouco das diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos. Essas diferenças são as que eu pude perceber ao longo do tempo que eu passei lá e também coisas que eu já sabia e eu quero passar pra vocês. Antes de ir pro intercâmbio, eu assistia muito vídeo desse tipo pra saber mais ou menos se ia ter algum choque cultural, se ia ter alguma coisa que seria legal de descobrir. E enfim, eu vou passar pra vocês. Não reparem a bagunça do meu quarto. Quis mudar um pouco hoje o environment. E tipo, tem travesseiro, você vai ver um mural velho aqui que eu tô desfazendo. Ele era cheio de fotos de alguns lugares que eu queria ir visitar, ou lugares que eu já fui. Mas estou planejando fazer algumas mudanças aqui. E eu vou botar a bandeira da Califórnia que eu fiz as pessoas assinarem lá. Então vamos lá, né? Gente, eu vou começar com a comida, porque foi uma das partes mais importantes. Pra quem não sabe, eu ganhei 7 quilos lá. E assim, eu acho que é possível se alimentar bem em qualquer lugar. Lá tem um mercado chamado Whole Foods. E é um mercado super natural. Tem coisa orgânica, coisa in natura. Então você vai achar de tudo. Tudo mesmo. E devido ao fato de ser uma coisa mais saudável, uma abordagem mais natural, ele é mais caro. Então eu tentava fazer o mercado lá, quando eu tava precisando mesmo dar uma enxugada, fazer uma dieta. Eu acho que só não engordei mais por isso. Porque tinha semanas que eu ficava meio desesperada. E eu só queria comer coisa natural. Então o que acontece? Você tem como se alimentar bem. Porque os mercados de lá são muito parecidos com os daqui. Você vai achar frutas, verduras, tudo. Tudo igualzinho. Acabou de passar um aluno aqui. Tá. Então você vai achar tudo igual. Então é possível sim. Você pode comer só salada, com um grelhado. Claro que é mais difícil porque os sabores não vão ser os mesmos. Mas você tem como adaptar a sua realidade sim. Só que o problema é. Tudo que é saudável é mais caro. Lá, aqui também no Brasil. Se você chegar pra ir num mercado orgânico, no mundo verde, essas lojas mais naturais. Você vai ver que um chocolate zero açúcar, zero lactose, sem glúten, não sei o que. É mais caro. E lá não é diferente. Então eu acho que você pode se adaptar de uma forma que caiba no seu orçamento. E como a vida de estudante é muito complicada, a gente tem que cozinhar em casa, comer comida na rua. Porque tem aula, tem escola e tal. Blá, blá, blá. Então tipo assim, uma pizza acaba sendo 2 dólares. Enquanto uma salada com um grelhado sai por 13. Você quer juntar dinheiro pra uma coisa, você vai optar pela coisa mais barata e a menos saudável. Então é muito relativo isso. Mas é possível assim comer bem. Eu digo pelo menos onde eu estava, em São Francisco. E eu sei que em outros lugares também tem essa possibilidade. Sobre os restaurantes. Uma coisa que eu pude perceber lá nos Estados Unidos, que eu já tinha visitado, então eu sabia sobre esse assunto, São as tips, são as gorjetas que a gente precisa dar. É de 15% a 18% e você tem a obrigação de dar. Claro que se você não quiser dar, você não vai ser preso, não vai arrumar um barraco. Porém eles vão ficar com a cara fechada e provavelmente quando você voltar lá, não sei se eles... Acho que eles não vão lembrar de você. Mas cuidado. Uma vez eu estive num restaurante tailandês com uma das minhas amigas e ela se recusou a pagar e arrumou meu barraco. A garçonete falou que ela não era pra voltar lá e que se fosse comer de novo tinha que pedir pra levar. Que quando você pede no chigão, pra embalado, eles não cobram. Eles cobram mais pelo serviço mesmo, de estar indo na mesa. Tanto que você vai perceber, o atendimento é perfeito, toda hora eles chegam na mesa, está precisando de alguma coisa, está satisfeito com o serviço, quer uma água, quer novamente ter entrada de pão e tal. Então você vai ver esse atendimento diferenciado. E não pense que é porque os Estados Unidos, que eles são super educados, não. É pela gorjeta. Você é obrigado a dar, porque nos Estados Unidos supõe-se que todo mundo saiba que é preciso dar a gorjeta. Então eles fazem isso pra receber mais e mais e mais. O gorjeta é livre, contanto que seja o mínimo de 15%. Normalmente quando você está entre amigos, você pode dividir. Outra coisa que me surpreendeu muito foi a peça deles. Quando eles veem que você já está terminando ali, eles já querem... Já botam a conta na mesa, fique à vontade, veja como você quer pagar. Tipo assim, já está te expulsando. Eu odeio isso. Eu gosto de ficar em paz, comendo meu tempo, sem pressa. E lá tem muito isso, assim. O americano não gosta de perder tempo, é tudo muito rápido. Então, isso acaba incomodando um pouco. Quando você já está perto do final, eles já estão botando a conta na mesa. Eu falava, meu Deus, eu queria pedir uma sobremesa só pra ele ter que refazer a conta toda. Tipo, é muito saco isso. Outra coisa que eu pude perceber no mercado. Tudo vem em pacote. Tipo assim, se você quiser comprar uma charpe dessa, uma canetinha, você não vai. É muito difícil você achar só a canetinha naquele supermercado. Você vai achar um pack com 10, com 20, com 15, mas até com 5, assim. Mas uma caneta você não vai achar. Eu procurei no início das aulas, foi muito complicado. Porque eu cheguei no mercado, queria comprar, tipo, uma borracha, só tinha um pack com 4. Queria comprar uma lapiseira, só tinha um pack com 3. Tipo assim, eu não queria gastar dinheiro naquilo, porque eu não ia usar. Então eu fui na loja Daiso, que é a loja de 1,99, 1,50 na verdade. E você vai conseguir comprar tudo, assim, mesmo que seja um pack, você não vai gastar muito, porque é 1,50. Além de vir tudo em pacote, você também vai encontrar grandes quantidades de comida dentro de uma só unidade. Tipo, você quer um packzinho de uva pra comer ali no lanche da tarde, no máximo 2 dias. Você vai achar um saco cheio de uva. Normalmente eu comprava muito a tangerina bebê, que é aquela miudinha. É uma bem pequenininha, que não sei se chega a ser orgânica, mas o tamanho dela é bem reduzido. E eu juro que durava uns 15 dias. Deve ter muito transgênico na fruta, deve ter muito conservante, porque eu não sei. Tipo, a tangerina aqui em casa, se eu passo 5 dias sem comer, ela já apodrece. Lá nos Estados Unidos, eu passava 10 dias comendo a tangerina do pacote, porque era um sacão. Sabe aquele sacão de estrada, que você tá na estrada, a pessoa vem, vem de laranja pra você. Normalmente comprou em restaurante pra fazer suco, lá é assim. Mas se você quer comprar laranja, vai ser muito difícil de você comprar uma laranja só. Você vai achar as embalagens, e fruta é muito caro. Eu fui comprar, lembro que um potinho de abacaxi, e eram 6 dólares. Eu juro que ele devia ter metade de um abacaxi. Sério, é tudo muito caro, e vem tudo em muita quantidade. Você quer comprar um biscoito, vai vir uma caixa com 6 embalagens do biscoito. Então pra quem não consegue se controlar, é muito difícil. Gente, eu tô sendo bem aleatória nesse vídeo. Eu tô falando realmente as diferenças que eu pude perceber, conforme eu tô lembrando. E também que eu fiz um pesquim aqui. Então, a maioridade nos Estados Unidos é 21 anos. Você precisa ter 21 pra ir pra balada. Você precisa ter 21 pra comprar bebida. Então, por isso que as house parties, que são as festinhas em casa, são muito comuns lá. Você vai encontrar muita gente fazendo baladinha em casa. Normalmente, quem vê 21 anos compra as bebidas e vão todo mundo pra o mesmo lugar. Normalmente, pra intercambista, eles não dão exceção. Você tem que ter 21 mesmo no país deles. Normalmente, tem alguns bares que carimbam sua mão. Quando você tem 21, e quem não tem, não carimba. Então, você pode entrar, assistir os jogos e tal, mas você não vai beber. Em outros, você não consegue nem entrar. Normalmente, tem muita balada e tal, que foge do meio do controle deles. Então, a saída de muita gente é falsificar a identidade. Pra quem é estrangeira, é mais fácil. Nos Estados Unidos, eu acredito que seja um pouco mais difícil, porque a identidade deles é em cartão. É como a nossa, que é um papel e um plástico. E a bebida, dependendo do mercadinho, normalmente, mercadinho de esquina e tal, eles não, realmente, não pedem pra ver a sua identidade. Eles simplesmente o vendem. Mas, dependendo do mercado, eles pedem a identidade até se você quiser comprar o isqueiro. Foi o caso da minha amiga. Ela queria comprar o isqueiro, e eles tiveram que pedir a identidade, porque eles estavam supondo que ela ia fumar. Então, é bem complicado isso. E tem outro exemplo também. Uma vez, meu amigo tava na Walgreens, com a amiga dele. E o cara do caixa viu ela olhando a bebida com ele, conversando e pegando na bebida e tal. E aí, quando ele chegou no caixa, porque a minha amiga tinha esquecido a identidade. Daí, quando ele chegou no caixa, ele pegou a bebida, ela só tava acompanhando, ele foi pagar. Aí, o cara falou assim, eu quero a identidade dela. Aí, ele falou assim, não, mas é pra mim, ela não tá com a identidade aqui, não. É pra mim a bebida e tal. Ele falou, mas mesmo você tá comprando, eu quero a identidade dela, porque ela tá com você. E aí, não conseguiram comprar. Ela teve que voltar, pegar a identidade, e depois conseguiram. Mas tem que haver a comprovação de que você é maior de 21 anos. E outra coisa, você não pode beber ao ar livre. Você tem que cobrir. Porque, segundo os americanos, é uma forma de não incentivar o consumo de bebida alcoólica. Então, normalmente, você vai ver muito em par que a galera com a maca tampada, normalmente com um saquinho bebendo na garrafa, ou então até mesmo no copo. Mas, é bem difícil você ver alguém bebendo na rua. Eles preferem beber dentro de casas, bares e restaurantes. Em contrapartida, a idade legal pra dirigir o carro é de 16 anos. Então, são coisas meio estranhas e diferentes. Que fazem a gente pensar um pouco. Porque aqui no Brasil, é tudo possível pra gente, a partir dos 18 anos. Outra coisa que me deixou muito processa, tipo, sério. Lá, o cinema não tem meia entrada. E é super caro. Gente, o cinema, só o ingresso, eram 13 dólares. Se você quisesse comer a pipoca, mais 14. Você roda, tipo, no cinema, uns 35 dólares fácil. E é uma coisa muito cara. Porque se você for converter pra o preço do Brasil, há uma diferença absurda. Tipo, 30 vezes 3. Vamos supor que o dólar tivesse 3 reais. O que não tá. Tá 3,15, chegou até 3,30 no tempo que eu tava lá. Então, vamos supor, vezes 3. Você paga 90 reais pra ir no cinema. Tipo, você e Deus. É muito caro. Aqui no Brasil, eu chego a pagar 2 reais de dia de segunda. No shopping aqui perto de casa. É surreal a diferença. Lá você não vai encontrar meia entrada, estudante. É um preço fixo e pronto. Então, você vai ver muitos cinemas vazios. Todas as sessões que eu assisti lá, estavam completamente, assim, vazias. Se tinha umas 20 pessoas na sala, era muito raro. Então, eu realmente não entendo por que o cinema tem um preço absurdo. Então, como as pessoas não usam shopping como lazer e cinemas também, como forma de deterimento, elas vão muito a parques. Aqui em Salvador, é muito raro você ver alguém. Ah, vamos passar um dia ali no parque bebendo, fazendo piquenique. Porque aqui não tem. Aqui não tem espaço pra lazer externo. Normalmente, a gente vai pra bares, restaurantes, cinema, bater perna no shopping, almoçar lá, casa de amigo. Mas, se você for parar pra pensar, vamos no parque que nem lá. Lá os parques lotam. Você vai chegar, tem dias que você não vai encontrar nenhum lugar pra sentar na grama. Porque a galera tá sempre ouvindo música, lendo livros, bebendo, conversando, fazendo atividades ao ar livre. É tudo muito legal. Então, é uma forma de diversão diferente. Mas, é muito válida. Especialmente, se na sua cidade não tem isso. Você vai ficar meio em choque e vai gostar muito. O transporte. O transporte nos Estados Unidos tem muita qualidade. Lá, os metrôs, os ônibus, chegavam no horário. Todo ponto tinha as horas, tipo, 10h20, 10h19, tinha lá, chegando. Porque você sabia que 10h20 ia estar lá o seu ônibus. Então, é tudo muito pontual, muito organizado, funciona. E, é tudo na base da confiança também. Se você chegar, entrasse no ônibus e não pagasse, ninguém tá nem aí. Mas, aí, se um fiscal do trânsito chegar pra conferir os tickets, você tá muito lascado. Porque você vai ter que pagar uma multa e vai ter que responder lá no tribunal. Tem tudo isso. Então, eu aconselho você a fazer um passe mensal, semanal, até mesmo diário, pra poder não correr esse risco. Mas, eu garanto que vale a pena o preço, porque é tudo muito organizado. Porém, os motoristas são muito mal educados. Tipo, sério, você não pode pedir uma informação que eles vão dar de má vontade. Você não pode ficar em pé perto deles. Vão mandar você recuar. Lá, pelo menos em São Francisco, você tinha que pagar o dia, o teu passe, né. O dia era 2h25. E teve um dia que eu só tinha os 5 dólares. Aí, eu fui botar os 5 dólares e a mulher falou assim, não tem troco. Eu falei, eu sei que não tem troco. Ela saia do ônibus, não tem troco. Eu falei, eu sei que não tem troco, eu não quero troco. Eu quero entrar no ônibus. Aí, eu não vou te dar troco, saia do ônibus. Aí, eu peguei, cansei de discutir. Coloquei a cédula e esperei ela me dar o comprovante. Porque, tipo, gente, eles são muito grossos. Eles não estão nem aí. Eu acho que eles estão cansados de trabalhar. E acabam descontando no passageiro. É muito sem noção. Mais uma vez ou outra, você vai encontrar alguma gente muito bom. Tipo, aconteceu isso dos 5 dólares com a mulher. Vai atrapalhar a gravação, não acredito. Ai, gente, eu acho que dá, né, pra escutar. E aí, no outro dia, não no outro dia, literalmente, mas em outra oportunidade, eu acabei fazendo a mesma coisa. E o cara falou assim, não, não se preocupe não. Ele me deu o comprovante. Porque ele sabia que eu ia pagar. A minha intenção era pagar, mas eu não tinha me trocado. Então, ele pegou e me deu e foi que tudo bem. Então, você vai achar algumas pessoas legais, mas a maioria mal educada. Em determinado horário, os ônibus param de circular ou até mesmo a sequência abaixo. Então, o mais aconselhado é você pegar um taxi ou um Uber. Que, pra mim, é a melhor opção. O taxi lá é muito caro. Você vai ver pouquíssimas pessoas andando de tarde. Normalmente, são turistas que não têm formação. Porque minha mãe foi lá no meu último mês. E nós andamos a cidade toda de ônibus. E foi super legal, porque a gente economizou um dinheirão. Eu estou tudo melhorando. Eu já saio de nada pra ver se melhorou. Quando você está com uma pressa, ou tem um horário marcado, ou realmente precisa chegar em um certo tempo, vale a pena chamar o Uber. É um serviço pelo celular, um aplicativo, muito mais barato que o taxi. Inclusive, nós temos aqui no Brasil. E eu super recomendo. Vale muito a pena. Ainda mais quando você está voltando de balada e saindo da balada que não tem mais ônibus. Você racha com seus amigos e está tudo ok. A segurança de ir lá, não preciso dizer. Isso é um serviço que tem muito morador de rua. São os Homeless. Mas, eles nunca fazem nada com você. No máximo, aí vai de um pouquinho só a privacidade que você está lá andando e conseguindo dinheiro. Mas, é tudo muito tranquilo. Você não vai achar ninguém te seguindo. Você não vai encontrar salto, amor, nada. É tudo muito raro, gente. As chances são mínimas. Mínimas, mínimas. O povo dorme com as casas abertas. Eu não preciso nem falar. Tipo, eu ia para a escola o trajeto inteiro. Da minha casa até a escola. Com o celular na mão. Dando risada. No FaceTime. Tipo, nunca que eu vou poder fazer isso aqui no Brasil. Não é querendo perder as esperanças, gente. Mas, eu acho muito raro eu poder fazer isso aqui um dia. E lá, galera, no metrô, no computador, na praia, com o Macbook. É surreal. Outro fato que me deixa perfeitamente feliz nos Estados Unidos é que a água é grátis. Meu Deus. A água é grátis em qualquer lugar, gente. Muitas das vezes, a água é de torneira. Mas, a água lá é tratada, filtrada. Então, sem problemas. E eu que bebo água muito lerda, pra mim é muito bom. Porque eu chego no restaurante e dou prejuízo. Toda hora eu peço água. Sério. É de graça. Você não tem que se preocupar. É um direito de todos. A água é vida. Outra coisa também que me fez muito feliz é a proteção dos assentos de vaso sanitário. Eu tenho sério problema com fazer xixi em pé. Todo lugar. Eu juro que não tinha nenhum. Até no muquifo, dos mais muquifos, eu encontrei a proteção para o assento. Isso pra mim é uma grande conquista. E, por último, que eu me lembre, a educação na escada. Escada rolante, escada normal. Você sempre vai deixar a esquerda livre. Vai pela direita. E a esquerda é livre pra quem quiser transitar, tá com pressa, quer ir correndo, subir, descer. Gente, é muito engraçado. Porque você não vê uma pessoa. E se vê, tenha certeza que é turista. Porque você vai ver sempre a direita ocupada, com a galera esperando a escada rolante. Ou subindo, na paz de Deus. E a outra parte, livre, sempre. Assim, com rampa, escada. Eu acho isso muito legal. E eu tento aplicar aqui também no Brasil. Porque eu sei o quão chato você tá com pressa, querendo passar e ter que ficar pedindo licença, licença. Então, isso é um ponto muito grande que eu dou pras pessoas lá. Eu fiz essa seleção com base no que eu vivi e no que eu pude ver, realmente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, se lembrarem de alguma diferença bem gritante, assim, ou até mesmo interessante. Deixa aqui nos comentários que eu também quero saber. E se eu lembrar de alguma coisa, provavelmente eu posso botar aqui nos comentários ou na descrição do vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero pedir muitas desculpas por estar ausente do canal. A gente bateu 700 inscritos, eu nem acredito. Mesmo não dando tanta assistência. Espero mesmo conseguir criar conteúdo legal pra vocês. Porque é o que eu quero fazer, eu já disse isso. E se você gostou, deixe seu joinha aqui pra ajudar na divulgação, pra gente crescer mais. Sermos muitas pessoas aqui assistindo e interessadas em um só conteúdo. E também divulgue o vídeo se você curtir, achar a diferença interessante. Favorite, compartilhe, curta, comente, dê sua sugestão de próximo vídeo. Enfim, gente, eu tô muito feliz de fazer os vídeos. E um beijo. A, meu Instagram é cachoeirabê, meu snap é btrzc. E também eu tenho um Instagram de fotos, que é o btrzfotos. Pra quem mora em Salvador, eu tô tirando algumas fotos, são bem legais. Então se você quiser, confere lá. Pode me adicionar, me seguir em todas as redes sociais. Eu vou ficar muito feliz em ter vocês lá comigo. Tchau!